Se existem pessoas que merecem todo o nosso preço, nossa gratidão, cumprimentos amorosos, afetivos e com muita emoção, está você nesse. A natureza de incumprir de gerar palavras, pensamentos, de semear poesias, vidas, exalar olores raros, matizes e sonhos. Ela é uma mulher verdadeira, sempre foi, sempre será. Desde muito cedo, despertou sua paixão pela poesia e aos 13 anos de idade escreveu seu primeiro poema, intitulado Adolescência. Foi também com essa idade que começou a alfabetizar as crianças do sítio em que morava. Foste escolhida, Dona Nerva, para transcender o tempo e ser imortalizada através da sua obra. É juiz, a vida em poesia, o filho imortal, fruto de sua vivência e amor pela arte, nasceu agora da Senhora Nerva. Tchau, tchau. Tchau, tchau.